MÚSICA Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje galera estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série de dragões E é o seguinte galera, pra você que não viu o último episódio, eu tá passando um card aqui em cima Corre lá, porque galera, no último episódio a gente pegou um dragão Mas não é qualquer dragão não galera, a gente pegou um dragão de raio, moleque doido Ai caramba, quase que eu dei uma flechada nele A gente pegou um dragão de raio galera, olha isso daqui Hoje eu vou tentar achar um dragão de fogo ou de água, de gelo, não sei que dragão que eu achar Hoje eu vou batalhar moleque Hoje a gente vai botar esse meninão aqui ó, do nosso lado Pra batalhar contra um dragão que tem do Ice and the Fire Dragons A gente não sabe se vai funcionar, não sabe se ele vai ganhar Mas hoje a gente vai ver Na verdade galera, ele não vai batalhar assim tá, ele tá bebendo dessa forma aqui Mas relaxa, que ele vai ficar grandão e vai ficar muito forte, poderosíssimo Ó, e eu também não tô sozinho aqui Hoje eu tô com... Paulinho, que isso é a sua cara, Paulinho? Desculpa, é que eu tava com muita fome Você tá chupando sangue até agora, Paulinho Você não chupou o sangue do Rafael não né, Paulinho? Não, bichinho, tá gordinho aqui ainda É, dá pra ver Tá gordinho do Rafael, galera A questão é que eu tô odiando ficar como vampiro, Paulinho, sério Ah, você também velho, não aguento ficar chupando sangue toda hora não Então, é horrível galera, a gente vai ter que ficar chupando sangue Ah, meu sangue já acabou já, meu soque de sangue já acabou Eu vou ter que encher de novo, aí eu não tenho como eu sobreviver Mas, galera, eu e o Paulinho fez um altar Que vai ajudar a gente a meio que virar normal agora, Paulinho Eu? Agora a gente vai virar normal de volta, velho Vou colocar aqui no chão Bom, coloquei esse altar aqui Atrás de você, Paulinho Bem no começo aqui, ó Aí, ó Ah, tô vendo Esse altar aqui, galera, ele meio que... Paulinho, você morreu pro sol, Paulinho Caraca Galera, já dá pra ver como que a gente tá sofrendo aqui, né? O que foi? Eu cliquei Eu voltei ao normal Ah, você clicou nele, beleza, ó Eu vou clicar aqui Reverter para um humano normal Beleza Se você reverter, você vai perder todos os seus níveis Vai morrer Meu Deus Tá bom Eu prefiro a morte do que perder a vida Prefiro a morte do que... Aí, ó Pronto, galera Agora, deixa eu ver meu olho Ai, tá no... Ufa, Paulinho Sério, eu nunca fiquei tão feliz, cara Nossa, velho Sério Estamos de volta, mano Aleluia, cara Ó E é o seguinte, Paulinho Hoje eu também vou aproveitar aqui, ó E vou fazer mais um ovo da nossa Fênix Porque, tipo assim, no último episódio aí Ela morreu Morreu Não sei como Mas a galera que viu aí tá ligada, ó O bom é que agora a gente conseguiu pegar dois ovos de Fênix, galera Conseguimos pegar bastante poeira de Fênix Agora estamos bonados aqui, ó Paulinho, segue eu Que tem um lugar aqui que nasce Fênix rápido Quê? Agora Agora tem duas vezes mais chances de nascer a Fênix negra Ah, a Fênix negra, galera É verdade Fiquei sabendo que existe uma Fênix Que ela é meio que... Como que eu posso dizer? É rara Ela nasce negra É nasce negra É uma Fênix louca na cabeça, ó Vamos tentar esperar aqui Agora não vai ter que esperar tentar chocar, Paulinho Sério Cara O Duro que demora Demora muito tempo, galera Pra nascer uma Fênix Demora muito tempo Galera Nossa As Fênix já nasceram Olha aqui A querida Maravilhosa Deusa do Fogo Mano, que louco, Paulinho Nossa, bonitona, né? A gente tem que jogar lá dentro, Paulinho Ferrou Você tem... Qual que era o nome da tua antes? Cara, eu não lembro, galera Sério Eu vou ter que ver num vídeo que eu não lembro Eu acho que era a deusa flamejante Era a deusa flamejante, eu acho, Paulinho Essa aqui vai chamar... Moutris Moutris, ah Ih, tá vindo zumbi ali Eu vou defendê-las Vem, zumbizão Toma na cara Toma na cara, meu parça Vou levar lá pra dentro Boa, boa, vai levando Vai levando Tem como montar nela? Tem como você colocar a cela, né? Ah, eu não tenho cela Você tem cela? Ah, eu tenho sim Relaxa Tenho sim? Tenho sim Eu tinha uma aqui Coloquei aqui, ó Vai Vem, vem, minha queridora Vai, Vondinho Vai, Vondinho Sobe Vai, boa, boa, desce Desce, Deus da flamejante Vem comigo Vou colocar ela aqui perto da fênix, ó Vai, desce no arrasante Aqui, ó Olha aí, que dora Eu vou deixar perto da sua aqui, então, ó Bom, fica aí, minha queridora Fica à vontade aí, ó, galera Cara, vamos fazer o seguinte, Paulinho Vamos correr Porque agora a gente vai ter que meio que crescer O nosso dragão de raio Hum, tudo bem, então O porém É só dando comida? É, o porém é que eu não lembro Como que cresce esse dragão Eu não sei se é só Porém, a gente tá no lugar errado, Paulinho É, é isso que eu tô percebendo aqui, cara Eu não sei como que sai É do outro lado, né, não? É do outro lado, cara Vamos seguir do outro lado Segue pro outro lado Eu soltou de 100 quilos aqui Disfarce, disfarce Que a gente não viu aqui, ó Sobe pra cá É que eu tô gripado, galera Quando você fica gripado Seus neurônios, eles meio que alteram lá e tudo mais Ai, brincadeira, galera É que eu tomei burinho hoje mesmo, ó Mas, Paulinho Então, como eu tava falando Esse dragão aqui, galera Ele não é do mod que a gente costuma pegar Ele meio que cresce de outra maneira Comendo carne, tipo, de porco, por exemplo Deixa eu só comer umas aqui que eu tô mais de fome Mas, a gente vai ter que caçar bastante carne de porco pra ele Pra ele acabar crescendo, entendeu? Ele só cresce comendo carne de porco E é isso Pode ser de vaca também, né? Não tem pra culpar o centro, não Qual que a galera escolheu? Oi? Qual foi o nome que a galera escolheu? Calma Ainda estamos em tensão, Paulinho Relaxa Ainda eu vou colocar só quando ele tiver gigante Só quando ele tiver bem grandão Ó, já tô com a name tag aqui, galera Mas eu não coloquei o nome ainda Mas eu já escolhi o nome que a gente vai colocar É porque some, não é? É, sim Eu quero deixar ele grandão primeiro Ó, fechou aí, então, Paulinho Vamos tentar caçar alguns porquinhos aqui Porque... Boa, tá brigando aí? Deixa eu ajudar aqui Porque senão é... Tô Força pro dragão aqui, ó Cai no pau! Meu Deus! Ai, chegou várias, velho Quase que tá morrendo, ó Boa Vai, congelou Ela vai morrer, ela vai morrer Caramba, ela tem poção de força É, na verdade é de regeneração essa poção aí, velho Meu Deus Ó, Paulinho Vamos tentar caçar O problema é que a gente vai ter que esperar ficar de dia, velho Nossa, tem isso também, né? É, porque só a spawna é bastante porco quando é de dia Tem que cozinhar, tipo, a comida do porco ou não? Eu acho que não Quer ver? Deixa eu dar uma olhada Aqui deve ter algumas Eu tenho algumas que é cozinhada e... É, então, ó Eu tenho aqui carne de vaca Eu vou jogar carne de vaca Ela come também Não precisa ser cozinhada, Paulinho Ah, então é melhor, então Então é bem melhor, ó Vou pegar aqui Vem cá, meu trovãozinho Sobe aqui em cima Paulinho, eu vou dormir Até porque a gente vai precisar Porque de noite é impossível, galera De noite não spawna porco de jeito nenhum A gente vai ter que esperar ficar de dia Aí quando ficar de dia A gente vai esperar spawnar também Que tenha um certo tempo de spawn Aí a gente já começa o nosso duelo O problema é que, Paulinho Não tem nenhum porco aqui perto, cara Tá vendo isso? Nenhum porco Nenhum pig Nenhum pigzinho pra nos ajudar Tem gente tacando flecha nas minhas costas Mas não tem nenhum pig E a gente precisa de pelo menos um porquinho, galera Hum... Pra fazendinha, hein, Doni É, se a gente tivesse dois porcos Dá pra, tipo, fazer eles, né Ai, ai, vamos ter que ficar andando aqui E procurar porco Beleza, galera Agora já conseguimos aqui fazer bastante coisa, cara E eu queria falar pra vocês Que o nosso querido Dragãozinho do relâmpago Dragãozinho do trovão Dragãozinho Mano, do que você quiser chamar Ele tá muito grande, galera Muito grande mesmo Olha só Caraca Paulinho Olha o tamanho desse bicho Paulinho Mano, ele assim Ele é bem mais da hora Galera, ele é muito lindo, velho Olha isso, galera As escamas Eles agora estão pegando raio Estão Tendo raio dentro dele, velho Olha, escureceu Não escureceu Ele escureceu mais? Escureceu bem mais mesmo E começou a ficar mais bonitão Mais dourado Cara, que show, galera Olha o olho dele, Paulinho Olha o olho desse bicho, cara Olha o olho desse bicho aqui, ó Paulinho, faz o seguinte, ó Me dá aquela cela lá Que você falou que tinha, por favor Pera, eu tenho que pegar lá com a fênix Ah, você colocou na fênix? Ai, ferrou Ó, então quando você vai pegando, galera Eu vou colocar aqui O nome Do nosso magnífico dragão Olha a cara dele, velho E, galera O nome que eu escolhi que vocês deram Teve um menino que colocou muito nome, galera Eu vi lá Deixou o coraçãozinho Mas o que eu achei mais top de todos Foi o deus Do Trovão Galera Deus do trovão Olha esse poder, moleque doido O bichão vai ficar Vou lá, vou lá Três e Coloquei Coloquei, galera Caramba Opa, show já Beleza, deixa eu pegar aqui Valeu E eu vou agora colocar A cela dele E a gente vai poder Mano, que louco Cara Olha isso, Paulinho Olha essas asas Nossa, que top Que top Que top, galera Olha as asas por baixo Mano, que louco Galera Esse dragão aqui é o melhor Caraca Que show, velho Acelera Olha ele Encolhendo Olha, eu vou encolher as asas dele Galera, olha Ah não É muito poder Galera É muito poder Pra um bicho só Que épico Cara Que show Olha aqui o Paulinho Tá me melhor Aqui, macronão O Paulinho Tá até lagado Galera É tanto poder Que o Paulinho Até laga Quer ver, galera O que eu quero testar É se ele vai soltar Raio pela boca Deixa eu ver Calma aí Eu vou ter que entrar Em controles agora Eu vou ter que mudar Aqui, ó Quer ver Eu vou ter que primeiro Eu quero achar Ele soltou o raio? Eu vou ver Ah Deixa eu Vou clicar aqui, ó Não, essa habilidade não Aí Deixa eu ver o negócio Que isso? Ele solta uma jarrada De água, Paulinho Caraca Que isso, velho É água Ou é É raio, galera Cadê você? Onde você tá? Tô tentando te achar Eu tô bem no lugar Onde que eu tava Com ele mesmo Ali, eu tô te vendo Você joga em mim Você joga em mim Ó, quer ver? Aqui Toma Olha isso Caraca É água, Donny É água É água? É tipo uma tempestade Sabe? Ai, que louco, velho Que louco, galera O poder dele Que show, velho Dá muito dano, Paulinho? Dá... Não, se você ficar jogando assim Você fica combando Aí dá bastante dano Mas, tipo... Tipo, ele sozinho Se uma jogadinha só Não dá muito, não Ah, entendi Tranquilo Mas é que a gente Queria saber mesmo Então, vamos lá Deus trovão Vamos tentar achar Um covil de dragão Aí pra você Olha que lindo, galera Olha isso, galera Olha isso lá em cima, velho Que show, moleque doido Vamos tentar achar, galera Pra ele Um, sei lá Um covil Vamos ver aí Que covil que vai ser O... Eu vou chamar aqui, ó Eu vou chamar ele, galera De azarado Porque vai ser azarado Porque o nosso querido Deus dragão aqui Vai acabar a carraça dele Paulinho, 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 Paulinho Paulinho Tem um dragão de... Proibido aqui Eu tô... Tô vigiando ele aqui, Dani Cadê? Você tá vendo ele? Já tô vendo ele Cadê você? Eu tô aqui com você aqui, ó Vou dar uma flecha na sua mordinha, ó Pega aí, meu queridão Tô aqui perto Ah, tá Relaxa Porque eu tô aqui, ó Paulinho É o seguinte O meu problema É que eu tô com medo De ele morrer Sério, cara Porque olha só, galera É de outro mod Não é de mod igual É de outro mod Não sei se esse daqui Tem mais vida que o outro Não sei se dá mais dano Entendeu? Então eu tô com medo, Paulinho Não tem um risco mesmo Ai, cara Mas vamos lá Vamos lá Eu confio nele É o deus dragão Do trovão, na verdade Pode ser dos dragões também Entendeu? Mas Lá vai, Paulinho Vai lá, filho de Odinho Nossa Olha ele brilhando, Paulinho Olha no escuro Sobe em cima dele logo Antes que você aperte ele Relaxa, meu queridão Relaxa Tá, galera Já tá montado aqui já Na verdade Fechou Eu vou mudar aqui rapidinho Os controles Porque eu coloquei Em um negócio Que não é tão bom assim Paulinho Mano Cadê agora? Eu tava aqui sumindo Aí, fechou Cadê ele? Ah, ele deve tá indo Mais pra lá, Paulinho Vai, sobe Ah, ele tá aqui, Paulinho Meu Deus Cadê ele? Isso aí Fechou, galera O pro... O... Meu Deus O problema, Paulinho Paulinho O problema Não é nem isso O problema é eu, velho Eu vou morrer Vai Joga água nesse maluco aí Vamos apagar ele Nossa, galera Nossa, que louca Nossa, essa luta Tá louca Ai 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 Sai Eu tenho que ficar por cima Eu tenho que ficar por cima, Paulinho Aí, eu tô acertando, galera Tô conseguindo acertar Dei bastante dano nele Eu vou ficar aqui embaixo Isso, 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 isso Tem que dar flechada nele, Paulinho Ai, cara Fob Toma, 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 toma Bastante dano Vai, galera Toma bastante dano Ai, eu não sei se a vida dele tá baixa A do meu dragão tá normal aqui ainda Toma, toma bastante dano na cara aí, meu parça Olha lá, galera Olha aí o Dano, ele tomando bastante dano E eu sou na rodada aqui Vem Ai, ele veio aqui perto Quando ele veio perto, ele dá mais dano, galera Vai, Dano Confio, meu irmão Confio Relaxa, relaxa, Paulinho Eu tô tentando Tá uma briga bem no céu mesmo Eu vou tentar trazer ele mais pra baixo Pera aí Ai Nossa, eu desviei da bola de fogo dele Ai, ele tá por cima agora, Paulinho Eu tenho que ficar por cima, galera Não, acho que a jar Eu tenho que ficar por cima Ai, eu morri Queimado, Paulinho Cuidado Eu já tô voltando Galera, parece que eles pararam de brigar quando eu sair Eu vou comer uma maçã dourada aqui que eu vou ganhar Absorvição e tudo mais E vou ir pro duelo de novo, Paulinho Vem Vai, Dano Confio, velho Vamos, Deus Vamos, cadê esse cara? Ai, ele tá ali, velho Nossa, galera Sobe Desvia Desviei da bola dele Ai, eu tenho que ficar Eu tenho que ficar por cima e longe dos ataques dele, velho Mano, ô, Dono Eu só tô vendo Ai Tem o dragão passando Caramba, que louco, mano Tá muito Mano, ele tá jogando várias bolas de fogo aqui Eu tô desviando Ai Boa Caramba, galera Seu dragão é maior Nossa, veio outro, Dono Corre Corre, corre, corre Corre, velho Tem outro? Ah, não Eu não vou Eu não vou terminar Ai, o problema Acelera Acelera Boa Nossa, Dono É um grandão Ah, vai Se eu tivesse aqui Eu conseguia te ajudar, mano Ai, cara É outro dragão Ai, galera Veio outro Que isso São dois dragões, galera Eu vou matar aquele Eu vou matar o Ai, meu Deus Cuidado Caramba Eles tão focando em mim São dois dragões No problem Donizinho tá aqui Donizinho tá aqui, meu parça Cadê o dragão? Ai, galera Eu não tô conseguindo ver, cara Tá, fiquei parado aqui no ar Mas eu não tô conseguindo ver o dragão proibido É O que o Paulinho tá falando? O Paulinho tá tudo lagado Ai, tá lagando pra mim também O que aconteceu, Paulinho? Ai, ele tá ali, ó Mano, é três dragão, Doni É três, velho Meu Deus do céu É três dragão, galera Veio três dragão A gente fez tanto barulho Que veio três dragão aqui pra matar a gente Cara, eu não tô achando Cadê o dragão? Ai, o dragão proibido tá ali Passei bem rápido Eu já consegui ver ele Nossa, é três dragões mesmo Tem o dragão de esmeralda O dragão proibido E o dragão de vermelho, né De fogo normal Vindo pro duelo Cara, cadê o dragão proibido? Eu quero o dragão proibido Que ele já tá morrendo já Cara Cadê esses bichos? Ó, tem fogo por aqui Talvez é uma pista É, não passou por aqui Ó, o preto tá aqui perto de mim, velho Tá perto de você? E você tá aonde? No mesmo lugar lá? Cuidado, ele tá tirando Pera, eu... Ah, eu achei Ah não, esse aqui é o vermelho Meu Deus Eu tirei no vermelho Ferrou Ferrou, galera Nossa, tem um verde aqui Cara, tá muito complicado, galera Tamo numa briga entre três dragões, velho Cadê o preto? Ah, o preto tá ali, ó O preto tá ali, galera Que era o proibido Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Cadê ele? Isso Tá, ele sumiu agora Ai, tá ali no chão, ali, ó Vai, voa Voa, porque eu não tô conseguindo dar dano nele Caraca Ele não morre Não, velho Eu morri, mas não foi meu dragão, velho Foi eu Eu tô sempre morrendo Eu tomo muito dano Vai, cuidado Meu Deus do trovão Galera, cheguei voando, correndo aqui Cadê qual dragão que eu usei? Eu usei Caramba, cadê a nevasca, velho? A nevasca tava aqui Paulinho, tá com você, né? Eu dropei no chão Você pegou a nevasca? O que que foi? O dragão proibido, galera O Deus do trovão conseguiu Meu queridão, volta aqui pra dentro Cara, a gente matou Deixa eu só tirar as coisas dele aqui rapidão Vai, 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 vai Porque tem mais dois dragões aqui, galera Meu Deus, galera Parece que ele matou sozinho Depois que caiu Matou sozinho Ele ficou mordendo Você viu, né, Paulinho? Eu vi, eu vi O que? Vai lutar com os outros? Não, Deus me livre, galera Já tomou muito dano, tadinho Cara Conseguimos Pelo menos eu já fiz a minha missão aqui A gente viu que realmente O Deus do trovão aí Deu uma coça Um dragão proibido Não teve nada Foi louco demais Curti pra caramba batalhar Mas eu não consegui ver o final, mano Eu queria ter visto o final, velho Meu Deus do céu Que negócio louco, mano Galera O episódio vai terminar por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Se gostou Não esquece que amanhã Ao meio dia vai ter mais, beleza? Então é isso, galera Valeu Falou Indo na tela Saindo Fui